E aí pessoal, começando por aqui mais um episódio do seu podcast, toda segunda-feira as 20 horas aqui no ar ó, sem falhas hein, Juliana Rangel News aqui no canal do YouTube, sempre um conteúdo exclusivo pra você, então hoje tá legal, hoje gente eu tenho certeza que ó, é top hein, você vai ficar por dentro aí de muita coisa, daqui a pouco eu vou apresentar, calma, primeiro eu quero agradecer aqui a sua audiência, primeiro aqui do YouTube, você que já se inscreveu no canal, muito obrigada, se não se inscreveu ainda, aproveita, faça a sua inscrição, ative o sininho, porque é muito importante pra gente essa entrega, ou você que estiver também pelo Spotify aí, queira ouvir né, de onde estiver, também fica disponível, e todos os episódios estão disponíveis pra você, tá bom? Então, vou apresentar aqui o meu convidado de hoje, gente, hoje nós vamos falar sobre cães aqui, tá, e é uma conversa boa, viu, até porque um pouco do que a gente acha que a gente sabe de adestramento, a gente não sabe nada de adestramento, tá? E hoje nós vamos tirar todas as dúvidas aqui e falar por quê, quem eu trouxe aqui hoje pra conversar comigo tem só 30 anos na área do adestramento, porém, é o adestramento com método psicologia canina, que eu nem sabia que tinha essa diferença, pra começar, então nós vamos falar um pouquinho mais disso, trouxe aqui hoje pra falar comigo o Sérgio Cantadeiro, Sérgio, seja bem-vindo, muito obrigado. Obrigado, obrigado a todos, agradeço Juliana pelo convite, e assim, nós vamos falar um pouquinho sobre psicologia canina, adestramento, e mostrar um pouquinho pra vocês o quão complexo é, não, as pessoas acham que é muito simples, e a complexidade é muito grande, haja visto os acidentes que vêm ocorrendo de cães de grande porte, que é o que mais tá em foco. E pouca gente sabe que o índice de mordedura de cães, 85% são cães de pequeno porte. Olha isso, a gente já fica com medo dos grandes, né? Porque, assim, o trauma psicológico numa criança seria o mesmo, tanto é que eu tirei alguns traumas, inclusive, com os meus hotviles, pitbulls, que a gente treina, então as pessoas vão, abraçam, beijam, sem problema nenhum, e a gente teve uma criança com, ela tinha aproximadamente 8 pra 9 anos, ela foi atacada por um pudu, ela ficou extremamente traumatizada, ela não gostava, não chegava mais perto do cão, dela, e nem, ele tinha um fila brasileiro que também era dele, tranquilo, não chegava. Isso foi logo quando eu vim pra Ribeirão começar o adestramento, há quase 16 anos atrás, que eu fazia rua ainda. E aí, gente, numa apresentação, o pai me relatou isso, aí eu perguntei, eu posso? Ele falou, o que você quiser. No final, nós tiramos uma foto, eu, ele e a criança, deitado em cima da boca do Rottweiler, que era o Aro, que é esse aqui que já faleceu, e o pai dele, emocionado, veio me agradecer chorando o quão importante foi pra vida dele e do filho dele. Deixa eu terminar antes de falar seu currículo aqui, deixa eu, gente, só pra fazer algumas observações assim, é, você fala que adestrar é um estilo de vida, né, e hoje você tem aí um Instagram, até porque eu acho que você cresceu muito nas redes, você tem o YouTube também, né? Tem o YouTube. Porque é bacana, porque você faz os vídeos, você mostra, né, como o cão chega e como ele sai após aí o seu trabalho de adestramento com a psicologia. O antes, o durante e o depois, isso mesmo. Ou seja, você mostra na realidade, e assim, Sérgio, você também, só pra o pessoal entender um pouco em casa, você era jogador de vôlei. Profissional e sempre gostei, amei cães e cavalos, sempre, desde que eu me conheço por gente. Como é que você foi parar no adestramento? Como é que você largou aí, virou a chavinha de uma carreira, né, pra ir pra um adestramento? Eu tinha 19 anos. Eu sempre, sempre curti adestramento lá dos primórdios, que aí do adestramento não era tão na parte com petisco, bolinha, era mais o forçamento e às vezes violento. Eles usavam muito, naquela época, 30, 40 anos atrás, não é nem força, é violência mesmo, agressão mesmo. Porque eles achavam que tinha que ser, que era como se adestravam, domavam um cavalo. Hoje não. Quem conhece Monte Robert, que é a doma racional, a parte da parte de psicologia canina, o próprio que é um dos mais conhecidos no mundo hoje, o César Milã, que passa em mais de 220 países. Então, eu larguei o vôleibol e acabei comprando um Rottweiler, vou te resumir, porque... É grande a história. É, comprei um Rottweiler, tava em Barretos com a minha irmã, e aí os caras me viram desse tamanho, na época não era figurante, se falava cobaia, que era quem tomava mordida. Ele falou, cara, você não quer ser cobaia? Aí eu falei, o que é isso? Ele falou, toma uma mordida dos cachorros, velho, você põe aquela manga. Falei, beleza, só que vocês me ensinam a adestrar. Fechou. Aonde eu peguei, como até encontrei um dos policiais lá daquela época de Barretos, ele falou, cara, nós aprendemos junto, porque a gente também não sabia. E só que eles me botavam num fogo cruzado, que era, a gente ia buscando os cães nas casas e levava pro centro de adestramento que eles tinham. Só que era numa Kombi, com 9 a 10 Rottweilers, a Kombi não tinha banco, a gente amava, eu ficava no meio e controlando os cães, pra que eles não brigassem. Então alguns, logicamente, que eram os mais socializados, a gente punha um do lado do outro, e de frente eu ficava no meio pra controlar isso. E foi onde deu todo início, principalmente com cães agressivos. Meu início foi aí. E como que você entrou na questão do uso da psicologia canina? É assim... Porque eu também depois, quero que você contisse, depois você explique a diferença pra gente, porque gente, eu não sabia que tinha diferença. Pra mim o adestramento, ele era o único método e pronto, né? Na verdade, é igual você trabalhar uma criança. Pra você conseguir algo numa criança, você tem que trabalhar a mente dela. E aí você conquista o respeito. Que é o que eu explico. De onde é fazer a chantagem? Faz isso que eu te dou aquilo. Você pode até fazer. Uma troca. Não é chantagem. Uma troca. Tá bom. Trabalhe, você ganha. Você não trabalha, você não tem direito. Você fez coisa errada... É uma coisa que você condiciona e educa, né? Isso, perfeito. Usou a palavra correta. A diferença de ser só algumas vezes, né? Você condiciona. É. Você condiciona. Então, até que a gente tem toda a parte do adestramento, que é, primeiro, parte, indução de exercício. Depois, associação. Depois, condicionamento e fixação, que é a mais importante. Tanto é que tem um vídeo nosso no YouTube. Fazia... Eu tinha adestrado um pitbull. Aí, falaram que o pitbull tava maltratado e tal. E falaram, Sérgio, ó. O cara falou que vai pegar aí no teu canil. O cão. E agora a gente vai... A CCZ vai levar aí pra você. E depois ele vai buscar. Realmente, não foi constatado os maus traços. O cachorro tá ação. Tá, tá. É um pitbull de 12 anos de idade. Beleza. Quando chegou lá, que eu olhei, era a tempestade. Esse cão era meio de filhote. E eu adestrei ele com um ano de idade. Fazia 10 anos que eu não tocava nesse cão. Eu tirei ele. Senta, deita, direita, esquerda, junto aqui, com guia e sem guia. 10 anos que eu não vi o cão. Então, aí prova que, realmente, quando você faz a parte... Fica aqui, ó, né? Fica na mente do cão. Memória. É como andar de bicicleta. Você pode estar enferrujado. Mas você não esquece. Mas você não esquece. Mas você executa. Você consegue... E, logicamente, com o tempo, você consegue desenvolver e ficar mais perspicaz, ter mais habilidade. Tá. O Sérgio, e tudo isso que você tá me contando aqui nesse resumo, é um método de psicologia. Então, vamos voltar lá. Como é que eu comecei a usar psicologia canina? Eu sou autodidata em psicologia canina. Tá? Como? É... Mordida, mordida, mordida. Eu tenho mordida no corpo inteiro. Perna, joelho, peito. A pior foi um cachorro que grudou no meu peito. Eu tirei ele, grudou no meu braço. Eu tenho até uma falha no osso. Ele afundou o meu osso. Ele arrancou parte do meu osso. Só que a sorte que ele pegou aqui. Se ele tivesse pego aqui, ele tinha arrancado o meu braço. Então, pra vocês tomarem uma mordida, é normal. De vocês, você nem sente muito mais a dor. É, hoje, hoje, hoje é muito mais difícil levar mordida por toda a bagagem que eu tenho. Que você vai evoluir e tudo mais. Tem gente que tem dois adestradores lá de São Paulo que estão usando a nossa metodologia, seguem a gente, tá? Só que ele foi inventar um pouquinho da forma dele. Não tem... Porque eu entro assim, do jeito que eu tô. Sem proteção nenhuma. Não. Um cabinho de vassoura na mão. Só. E pode ser o cão que for. Mas isso é uma escolha sua. Não usar alguma coisa de proteção. É. Porque geralmente o pessoal usa aquela... O que eu tô trabalhando? No cão. Que protege a mão, o braço, né? Aí vai entrar o que eu te falei. Aí entra o psicológico. Eu vou trabalhar o psicológico do cão. Por quê? Quando você entra... Que nem tem um adestrador muito conhecido, que é o tal do positivismo. Metodologia positiva. Legal. Ele vai trabalhar o cão. Foi trabalhar com um labrador agressivo. E ele pôs uma manga. O que você tá fazendo? Você tá reforçando isso. Você não faz ele parar de morder. Ele morde, 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 morde até você recuar. E foi o que ele fez. Então agravou. O cachorro nunca tinha mordido o tratador. Acabou mordendo o tratador. E isso passou na SBT. A manga que você falou é a proteção aqui, né? É, aquela proteção que a gente usa pra guarda e defesa. E aí ele foi usar essa manga. E quer dizer, isso, na verdade, ele levantou a agressividade do cão. O que que eu faço pra mostrar? É a mesma coisa. Alguém vem te assaltar. Você mete dois tiros no peito do cara, o cara continua andando na sua direção. Você mete mais três, ele continua. Você joga a arma, você tentou na força, certo? Na força eu não consigo. O que que você faz? Você joga a arma no chão. Calma, cara, eu desculpa. Foi mal. Você entra em submissão. E se você entra na submissão, você consegue. O que que acontece? A próxima, você já entra em submissão. Porque você sabe que na força você não vai conseguir. O cão, o que que ele faz quando eu entro com a madeira? Eu vou te contar o caso mais recente. Foi o Luffy, que chegou agora no Pitbull. Atacou o dono. Tá? Dilacerou o braço do dono. E aí eu cheguei na casa dele pra ver. Eu fui lá em Franca buscar. E a dona virou e falou assim, ele vai te matar, não entra, ele vai te matar. Foi desespero, você dá quem ria. Eu entrei. Ele partiu pra cima de mim. O que que eu fiz? Madeira na frente. Ele mordeu. Na hora que ele mordeu a madeira, ele deu duas. Na hora que ele largou, eu pá. Fiz assim, ó. Tum. Dei um cutucão nele. Ele pau de novo. Eu pus a madeira. Ele, uá. Ele veio pra cima de mim. Eu dei dois passos pra cima dele. Ele fez assim. Rosnoi virou de lado. O que 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 ele falou pra mim? Ah, você é mais forte. Não quero te enfrentar. Mas não se aproxima. Beleza. Aí, o que que eu fiz? Mantive, dei mais um passo pra frente. Aí ele começou a afastar. E aí, parou a mordida. Aí, beleza. Pra não forçar muito o cão, o que que eu fiz? A área não era tão propícia. Eu falei pro dono, você consegue pôr a guia enforcador? Ele foi, consigo. Beleza. Aí ele pôs a guia enforcador. Na hora que ele veio, ele foi me atacar, eu dei uma, pum, um tranco. Uma correção. Tipo, não vai morder. Se você fizer, olha o que acontece. Na hora que eu fiz isso, ele pegou e se jogou no chão. Na hora. Na hora que ele se jogou no chão, eu levantei muito bem. Passei a mão nele. O dono olhou pra mim e falei, você viu? Ele falou, calma, sou submisso a você. Ali, para. As pessoas se enganam. O que que é a psicologia canina? É você trabalhar a mente do cão. Pra você trabalhar a mente do cão, você tem que conhecer da mente e das reações dos cães. Certo? Beleza. Quando você vai pra cima de um cão e ele urina, aí o dono vai e chuta mais ele, ou briga mais ainda com ele. O que que é essa urina nesse momento? Porque a urina tem vários significados. Você levanta a pata, tá marcando território. Por que que o cão levanta a pata? Porque quanto mais alto, o próximo que chegar pra cheirar, vai achar que o cão que urina um ali é enorme. É por isso que eles fazem. É um barato. Entendeu? Por isso você vê, às vezes, o cão até... Tem alguns vídeos na internet que é legal, você vê o cão vai jogando foto e foi um cara até de costa. Ele quer o mais alto pra falar, olha como eu sou grande. Outra coisa, por que que os cães se arrepiam? As pessoas falam, ah, tá com medo. Não. Quando você vai brigar, você faz assim, é cara, tá bem? Ou você faz assim, aí meu irmão, você não estufa o peito, não levanta, não vai pra cima. O cão é a mesma coisa, quando ele arrepia é pra mostrar, olha o cão. E aí ele vira de lado e faz assim, ó. Aí olha, vira de lado. Pra quê? Olha o quão grande eu sou. Você vai querer me enfrentar? Muitas vezes não tem briga. Eles simplesmente fazem os rituais, aí um urina lá, aí o outro vem urina aqui. Aí o outro urina em cima da... Aí o outro que viu falou, opa, esse não vai dar. Ele baixa, aí ele baixa o rabo no meio das pernas. Por isso que a gente fala, é, põe o rabo no meio das pernas e sai. É em relação ao cão. Tá recuando. Justamente, tá recuando. Baixa e sai. Entendeu? Então, por isso, na hora que ele atacou, eu corrigi, ele se jogou no chão, ele falou, sou submisso. Calma. Nessa hora, jamais, jamais corrige um cão. Voltando. A hora que ele urina nessa situação, ele tá falando, sou submisso a você. Aí o dono vai lá. Sai o diabo, sai pro rã. Olha o que você tá fazendo. Aí ele mija mais ainda. Aí o dono fala, nossa, que burro. Ele tá falando. Cara, você não viu? Olha, sou submisso a você. Calma. O cão entra em desespero. E a pessoa não entende isso. Aí ela agride mais ainda. Aí o que ela mostra pro cão? Que mesmo eu entrando em submissão, eu posso agredir. E aí pega um cão, que a pessoa se joga no chão, ela continua o ataque. Normalmente, agressividade que o dono ensinou. Ó, nós vamos passando uns vídeos enquanto a gente vai conversando aqui na TV. Até pra gente ir mostrando, né, que são os deslegais. Pra o pessoal entender um pouco do que a gente vai conversando. Só que antes da gente voltar no assunto, gente, eu quero falar pra você aqui. Da Claro TV. Você que ainda não tem a internet aí de ultra velocidade na sua casa. É, 500 megas, tá? Tem que aproveitar a promoção que tá valendo ainda 99,90 no plano multi. Internet de fibra, de ultra velocidade, ó, qualidade que só a Claro tem, né? Pra você ter na sua casa, no seu comércio, pra não ter perigo de ficar travando o vídeo que você tá assistindo, seus filhos jogando, enfim. Pra você aproveitar. Na sua tela tá passando aí todas as informações, pra você não perder essa oportunidade 99,90 no plano multi e está acabando o período da promoção. Então, você tem que correr aí, tá bom? O Sérgio, a gente vai passando os vídeos aqui, mas, cara, é muita coisa pra gente falar, né? Muita coisa. Eu fico imaginando aqui, por exemplo, assim, hoje, quando tem cães muito agressivos, igual você comentou, geralmente o pessoal fala que o único jeito é a eutanásia, né? Isso. E você já reverteu muitos casos disso. Essa daí veio de Pouso Alegre. E já tem de Brasil inteiro, né? É, veio, recebi um cão de Tocantins e tem um cara da Suíça querendo mandar um cão pra gente. Sério? Porque não tem solução. Pra adestrar. Essa daí, ó, vocês estão vendo? Ela tá com cinco correntes. Olha lá. Quando eu toco com a madeira, o que que ela faz? Ela já estava acostumada. Ela botou, ela mandou quatro adestradores pro hospital. Aqui onde. E tanto é que quando, eu fui muito recriminado, porque quando eu consegui tirar ela dali, eu tava, cheguei na área do escritório, ela começou a morder e eu expliquei pro dono, ó, ela pode morder, vai morder língua, vai sangrar, porque a língua é o lugar mais vascularizado, porque pouca gente sabe que o cão não transpira pela boca. Uma curiosidade pra vocês que estão assistindo, o cão transpira pela pata. Ele se auto-refrigera pela boca. Por isso que é muito vascularizado. Por isso que vocês vão ver que as pessoas falam assim, nossa, mas você não fez nada, tá cansado do quê? Você vê o cão na sombra, num dia de calor, assim, ó. A língua pra fora. Por quê? Primeiro, por que que ele tá na sombra? O ambiente tá mais fresco. Segundo, por que que ele tá de boca aberta e a língua pra fora? Porque a troca de sangue é muito rápida e grande pra ele conseguir manter a temperatura do corpo estável. Tanto é que a gente, às vezes, amordar. Só, vocês vão ver o sangue aí, tá vendo? Aí fala, nossa, mas sangrou, por quê? Ela mordeu, ó, tá vendo a língua? Tô. Ela se mordeu, de tão agressiva que tava. E no final, quando ela foi embora, ela não podia me ver, sacada. Ela ficava louca. Só que aí, não louca pra agressão, louca pra brincar. Olha lá, Tô. Pra interagir, é. Sangrou muito, ela mordeu muito. Só que aí, eu consegui, ela já estava mais calma. Olha lá, ó. Aí, já é outra parte, ó. Ela já tava no canil, ela fazia quase dois anos que ela não tomava banho, não ia pra pet shop, não escovava. Então, tinha muito nó. Esse é o Lucas, que hoje faz rua pra gente, adestramento de rua, a domicílio. E ele tem um pet shop. Aí, ele começou a escovar. E eu controlando, ó. Antes, ela não deixava chegar. Olha eu fazendo. Imagina, já tá super... Não, isso já fazia uns dois, um mês e pouquinho. A diferença. Um cachorro que chega totalmente transformado. Olha agora a diferença. Ó, vocês falam, mas ó. Dá uma olhada. É de arrepiar, porque assim, a pessoa não tem ideia o quão eu amo o cão, e a satisfação que eu tenho em entregar e devolver o cão dessa forma pro dono. Imagina. Aí, ó. O jeito que ela chegou, olha agora. Essa, essa é a atitude que eu quero de um cão. Aí, o cão tá sendo o quê? Cão, ó lá. Aí, o outro menino pega, ó lá, ó. Dá os comandos juntos, senta e ela aceita. Antes, ninguém chegava. E os outros adestradores, ela mandou quatro pro hospital. Mas aí, deixa eu entender uma coisa. Quanto tempo de adestramento é essa? Ela ficou seis meses. Vai muito, vai, vai, varia muito de cão pra cão, o jeito que chega, a raça, tem tudo isso. Com certeza, com certeza. Quanto que é o tempo maior, já que você teve que fazer um adestramento? O maior tempo que eu fiz, com um amigo meu de Floripa, ele ficou dois anos e meio porque ele quis. Aí, dele brincou que ia fazer... Mas não porque foi necessário esse período. Isso, porque ele quis, porque assim, ele falava que ia fazer a propaganda daquele, não vou nem citar o nome do cartão, que ele falava assim, valor de um cão, dois mil e quinhentos reais. Adestramento, dez mil reais. Ração, trezentos reais o pacote. Subir num domingo, tratar o seu cão e sair intacto. Isso não tem preço. Por quê? Ele falava, todo domingo que ele ia subir, chamava Rex Holt, eu não fui na Brasília. Ó, tem alguns cães que a gente grava, ó, olha que legal, aí, ó. Ela com nenê, ela tava grávida. E o medo dela era esse nenê nascer, e o nenê nasceu quando a Kione estava no canil. Olha. Aí eu falei, ó, ó, vocês estão vendo, ó, vocês estão vendo o que que eu faço? Sempre a parte de trás. E no final, ela mandou alguns vídeos, depois que foi embora, ela passeando de carrinho com a Kione do lado. Esse adestramento foi fenomenal. Ela chama a Tamires, que é a dona. E quem quiser o vídeo completo também, tá no nosso YouTube, que é o Oficial Cantadeiros Canil. E quanto tempo esse dela, esse durou o quê? Seis meses. Seis meses, né, que você comentou a verdade. Seis meses, ela foi seis meses. Aí, ó, o importante é isso aqui. Ó, ela socializada com outros cães, importantíssimo isso. O dono vinha de Pozo Alegre, de 15 em 15 dias, fazer aula comigo. Ele só não veio no último mês, porque foi quando nasceu. Eu ia te perguntar isso. Porque, igual, por exemplo, você ficou num processo com ela de seis meses de adestramento. Só que depois, quando você entrega, o cão devolve aí pra família. Tem que ter um... Você tem que ensinar todos os comandos, né? Dá um caso agora que acabou de... Acabamos de entregar o cão. Ela começou a ter problema. Ela me mandou mensagem. Aí, eu instruí ela de novo. Por quê? É os donos mimimi. Ai, tadinho. Ai, não pode. Ai, é isso. Ah, o que acontece? Ela tem um cão, que era de Santos, chamado Bus. Ele... Por que Bus? Pra mim, era por causa do ônibus. Ele subia nos ônibus. E andava dentro dos ônibus. Subia num ponto, descia no outro, lá em Santos. Então, ele ficou muito conhecido. Ela pegou. E ele começou a ficar agressivo. Ela chegou cheio de mordida. E ele era muito possessivo. Principalmente, brinquedo e ração. Isso eu mostro. A gente tem um curso, tá? Que a gente lançou. Quem quiser também fazer, tá na bio do Instagram. Aí, o que a gente fez? Eu comecei a trabalhar isso. Quando eu punha a ração e chegava perto, ele chegou ao caso de quebrar o cabo de vassoura. Ele ficava... Iam virar latinha de médio porte. Beleza. Aí, eu comecei a trabalhar isso. Com enforcador. O cabo de vassoura. Foi, foi. Nos últimos... Ele ficou só três meses. Tinha que ter ficado seis. Mas ela não tinha condições financeiras. Ele ficou só os três meses. No final... Do adestramento. Eu pegava o pote. Punha. Na hora que ele começava a comer, eu encostava do lado do pote. Falava assim, sai. Ele saía. Pro lado. Sentava e esperava. Aí, eu vinha com a mão. Pegava. Come. Na minha mão. E dava. Ele não atacava mais. Fechou. Foi pra casa da menina. Qual que foi a primeira coisa que ele fez? Atacar. Dominar o pote. Por quê? O cão, ele tem duas opções. Ou ele lidera. Ou ele é liderado. Se ele mostra força e você repreende, corrige, pune, o que ele faz? Opa, aqui eu não posso. Ele tenta de novo. Aqui eu não posso. Então, eu me submeto. Se ele tenta e você dá... Ah, mas eu não tenho medo. Mas eu dei um passo pra trás. Você dar um passo pra trás, o cão tá dominando. Então, eu vou dar uma dica pra vocês que estão assistindo. Quando você quer... Ah, o cão pula demais. Qual que é a tendência sua? Não, 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 não. Aí você vai afastando e ele vem pulando. Sabe o que você tá falando pro cão? Sabe o que às vezes você ensina? Na hora que você falar não, ele vai pular. Porque você tá falando, ó, vem na linguagem que ele entende. Na nossa linguagem, que é a verbal, a gente tá falando não. Aí ele associa o pular com o não. Na hora que você falar não, ele pula. Não, ele pula. Então, o que você tem que fazer? Quando você não quer que o cão pula, ele veio pular, pum, mete o joelho e atropela ele. O que você tá falando? É meu espaço esse, não teu. Cuidado ao fazerem isso. Porque se é um cão de temperamento mais altivo, na hora que você fizer isso, o que ele faz? Ele vai se atacar. Ele vai disputar. Isso que eu te falo agora. Até se você dá uma dica, por exemplo, pra ataques. A gente acontece. Volta, mas você vê na rua cães que atacam pessoas. Por exemplo, como que a gente reage quando a gente é pego de surpresa com um cão agressivo na rua, por exemplo, recua? Para. Tem alguma técnica que você dá, assim, de dica que pode ajudar, né, as pessoas? Eu, em Florianópolis, quando eu tava adestrando, um tequelzinho, aquele... Aí tem vários nomes, né? Tequel, Dutch Hound, Salsicha, Linguiça, Cofap. É tudo aquele cãozinho que parece uma salsichinha pequenininho. Não o Basset Hound, que é o grandão. O que que aconteceu? Ela falou, ai, Sérgio, se um dia um cruzo com o Pitbull, tava na época do Pitbull e tal, o que que eu faço? Eu falei, primeiro, pega a boca desse desgramado e trava, pra ele não latir. Porque latia, latia. Aí a gente foi eliminando, com o adestramento, eliminou pra caramba. Mas foi logo no começo. Segundo, para, não corra e não grite. Porque muitos ataques acontecem, por quê? O cachorro saiu, viu? O cachorro na rua. O que que você faz? O grito, o que que você fez? Assusta. O que que você fez com o cão? Chamou atenção. Você buscou o foco dele. Aí o que que você faz? Sai correndo. Corre. Aí ele corre. O que que você ativa no cão? O drive de caça. Que é o direcionamento pra caça. Tem uns que tem super alto. Tem uns que tem quase zero. A maioria é o mediano. Você mexeu. Pega teu cão. Mexe qualquer coisa. O que que ele vai fazer? É com qualquer animal, né? Que eles até comentam. Ah, quando você vê um animal que é agressivo, alguma coisa. O correto é você parar. É, parar. E ficar. Por exemplo, a onça. Por que que você não pode virar de costas? Encarar ali e ficar. Você põe dúvida no cachorro. Você põe dúvida no animal. Porque o animal não é um ser humano. Ele não tem inteligência. Tanto é que você pode ver. Os ataques de cães, às vezes de pessoas que estão com cães. Qual que é o primeiro ataque do cão? Isso é uma dica legal. A tendência nossa, eu tô com um pequenininho. Vem um golden, um pitbull, um... O que que você faz? Você pega no colo. Você sabe o que você tá falando pro outro animal? A presa é minha. Eu caceio. O que que o animal faz? Ele tenta disputar. A primeira disputa, o que que ele faz? Ele vai no outro. Ele vai na presa. No objetivo dele. Aí você faz o que? Não. E vai saindo. Você tá mostrando força pro outro cão? Não. Você tá mostrando o que? Medo e fraqueza. Aonde ele ataca mais. Aí o que que ele faz? Ele não atingiu o objetivo que é o cachorrinho? Ele vai lá. Ele pega você. Pra quê? Pra você soltar a presa aqui dele e dar. Meu, mas é muito difícil numa hora, num nervosismo, você condicionar, tipo... Essa mulher... Não é isso na cabeça e fazer. É tão assim, né? Essa minha cliente falou, Sérgio, eu tive uma presença de espírito. Ela tava, saiu. Duas semanas depois que ela me fez essa pergunta, abriu o portão, assim, quando abriu o portão saiu um hot vale e um pitbull. Ela falou, ainda pra ajudar, não foi só o pitbull. Saiu a puta de um negão desse tamanho, um rottweiler. Lindo os dois. Hoje eu posso falar, Sérgio, era lindo. Na hora que eu vi, meu, mas parece que veio assim, ó, tua imagem na minha cabeça, foi milésimo de segundo, falando, segura a boca dele e trava na parede. Ela fez assim, ó, pegou e tum... Pra não latir, pra não chamar a atenção dos outros cães. O que que eles fizeram? Eles saíram, passaram... Aí a única coisa que ela falou, socorro, que eu não consegui me conter. Eu comecei a gritar, o dono saiu correndo. O que que os cachorros fizeram? Passaram por mim, o pitbull veio assim, ó... Me cheirou e passou. Não fez nada. Aí o dono chamou e eles voltaram. Agora se ele tivesse latido, por exemplo... Se ele tivesse, não é nem latido, se ela tivesse corrido, ela virava presa. E aí o cachorro, vai, o que que ele faz? Tem uma presa, eu abato a presa. Tanto é que a gente tava comentando esses dias com o cliente, ele falou, Sérgio, cara, eu queria matar meu cão. Ele não foi... Eu tinha uns 30 frangos. Ele não teve... Não ficou contente de matar um e comer. Não. Ele não comeu nenhum. Ele matava... Depois eu peguei... Ele matava... O cão... Matou, ele ia no outro, matava, ele ia no outro, matava... Parecia que era prazer. Não é prazer. É o instinto dele. Sabe o que ele tá fazendo? Brincando. Brincando de caçar. Ele caçou, matou. Caçou, matou. Caçou. Não é que ele matou. Parou. Ele matou. Mas pra ele... Parou de se mexer? Perdeu a graça. Perdeu a graça. Aí tem outro movimento. Opa, vamos lá. Tanto é que o que o cão gosta? Que você brinca parado ou que você mexe, joga bolinha. Por quê? Você ativa o drive do cão. E o que que eu treino? Aí vem a parte psicológica. Eu treino bolinha com o cão. Brinquedos, salsichinha de mordida, segura, larga. Legal. Só que quando ele aprende a segurar, a largar, muitos cães eu tiro da boca, só que a tendência da pessoa é pegar, tá aqui na boca do cão. Aí ela pega e faz assim, anda aqui. O que que você fez quando você puxa? Pronto. É assim. Vamos pegar a caneca amazinha. Segura. Você segurou. Eu vou tirar de você. Daqui. Eu vou puxar. O que que nós fizemos? Aqui nós entramos em disputa, certo? Uma disputa, né? Aí segura. Larga. Aí você, ai, Sérgio. Segura. Aí eu faço assim, larga. Você vai fazer, ai. Aí a próxima vez eu falo assim, ó. Segura. Ju, larga, por favor. Aí já. Aí eu falo, ô, legal, Ju. Ó, já que você largou, você gosta de bubalu? Toma. Você gosta de um chocolate? Toma. Ah, segura. Aí você já faz assim, ó. Já espera. Só que o cão faz isso por condicionamento. Tem cão que é muito mais fácil. Você fala, larga. Aí o que que eu faço? Esse não é o objeto de desejo dele? Larga. Toma. Muito bem. Eu jogo de novo. Aí ele começa a aprender a trazer o brinquedo. Porque as pessoas, ele não traz o brinquedo. Por quê? Porque normalmente o que que você faz? Você disputa e arranca dele. É meu. E não devolve. O que que o cão faz? Quando ele pega o brinquedo. Ó, pernas pra que te quero. O fuga é meu, o brinquedo. Não. Você ensina ele a gostar da brincadeira. Você tira. Ele largou. Pum. Você tem que ter o time certo. Aí o que que eu tô trabalhando? A mente do cão. Aí o que acontece? Aí eu vou evoluir com esse cão. Eu mando largar. Pum. Largou. Senta. Fica. Aí o que eu faço? Bato a bolinha no chão. Ele ameaça pegar. Pum. Não. Corrijo ele. Aí ele para. Eu bato. Eu bato. Ele não pega. Aí eu muito bem. Aí eu falo. Pac. Quer dizer, morde. Pega. Aí ele começa a entender. Aí eu fica. Aí eu bato a bolinha. Ele fica olhando. Aí eu jogo a bolinha. Ele fica parado. Esperando. Aí eu busca. Ele vai e busca a bolinha. Aí eu interajo com ele de novo. Tiro. Busca. Interajo. Tiro. Aí ele aprendeu. Buscar. Segurar. Largar. Esperar. Mesmo que eu jogue. Não vá. Aí eu faço. Cada vez eu vou complicando mais. E trabalhando cada vez mais a mente dele. Aí o que eu faço? Eu jogo. Aí eu falo. Busca. Quando eu falo. Busca. No meio do caminhão. Ei. Volta. Aqui. Eu faço bloqueio. Por que esse bloqueio é importante? Que é chamado bloqueio de ataque também. Quando a gente treina guarda e defesa com o cão. Eu mando atacar. Ou. Ele simplesmente sai. Tá dentro da casa. Entra um amigo meu. Eu não vejo. E ele parte pra cima. Não. Aqui. Ele para. E volta. Porque ele foi treinado pra isso. E isso que você me contou. É a psicologia camina. E quando um adestramento não tem psicologia camina. Como é que a pessoa consegue diferenciar. Quando é feito com a psicologia. E quando não é feito. Ele só trabalha movimento. O que é trabalhar movimento? Ele faz o cão sentar. Ele faz o cão deitar. Ele condiciona o cão. Só que ele não domina a mente do cão. Então. Como eu pego. Muitos cães que foram adestrados. Por dois. Três. Quatro adestradores. Passou por quatro adestradores. E ele fala. Sérgio. Não tenho controle do cão. Tá. Mas. Ele te ensinou como liderar? Ele te ensinou a controlar o cão? Não. Como assim? A destrói entregou o cão? Simplesmente. Junto, senta e deita. Tá. Ele atacou o próprio adestrador. E o adestrador fez o que? Parou no hospital. Ah. Porque ele só ia com o petisquinho. Não. Eu dou. No começo. Às vezes tem cão que quase. Esses dias né. Quase arranca o meu dedo. Malenó. Porque ele vem tão voraz. É comida. Alimento. Alimento. Outra coisa importantíssima tá. Pra vocês que estão assistindo. É importantíssimo isso. O cão ataca por três motivos. Só. Defesa da alimentação. Qualquer coisa. Se ele se sentir ameaçado. Se ele se sentir. Por que que ele ataca? As pessoas não entendem. Por que que um cão ataca pela alimentação? Aí vamos buscar lá. Lá atrás. Nos primórdios. Como é que um cão sobrevive? Ele tem que se alimentar. Não tem? E era caçando. Caçando. Só que aí tem uma matilha. Não tem? Todo mundo tem que comer. E se você comer pouco. Você vai ficar forte? Não. Então. Quem come mais? O mais fraco? O mais forte. O mais forte. Como que ele faz? Pra ser o mais forte. Ele fala assim. Ó. Que nem. É tratado o ser humano. Que é o que eles querem. Humanizar o cão hoje. Não. Porque tem que ser tratado com igualdade. Trata com igualdade. Você vai ver a briga que vai dar. Dentro da sua casa. Porque você não estipulou hierarquia. Então precisa de uma hierarquia. E nós precisamos. É igual uma empresa. Se você tem um funcionário aqui. Ele não chega aí. Ô Juliana. Dá aqui esse microfone. Você vai falar. Ô. Deixa. Faz favor. É regar. Só que nós não temos como pôr um cão. É regar. Então vamos lá. Primeiro motivo que ele ataca. Alimentação. Então o que que eu faço no canil? A gente tem vários vídeos mostrando isso. Põe a ração. Filhote. Aí eu ponho a mão. Primeira que ele faz. Como a mãe corrigir isso nele? Olha. Você não pode comer. Isso não é certo. Tá? Ou ela faz assim ó. E ataca ele. E tira ele da comida. Aí ela vai lá e dá a comida de novo. E ela encosta na comida. Aí ele começa a comer e faz assim ó. Aí ela fala. Muito bem. Só que ela não fala com a boca. Ela faz. E lambe ele mostrando. Isso mesmo que eu quero. É a forma que tem. Quando ele segue o instinto natural deles. Põe a comida. O que que eles tem que fazer. Mas ele é domesticado. Ninguém falou pra ele. O dia que alguém conseguir falar. Olha. Você é domesticado. Tá, cão? Então agora. Você pode ficar tranquilo. Pode comer tranquilo. Porque sempre eu vou pôr pra você. Outro erro. Pessoa que põe comida e deixa o dia inteiro. Eu explico. Você é mãe? Sim. Você põe o café da manhã e deixa até o almoço pro teu filho? Aí depois você tira o café da manhã. Põe o almoço e deixa até a janta. Aí você tira o almoço. Põe a janta e deixa até o café da manhã. Ou você fala. Ou você come. Ou vai ficar assim. Não é assim? E aí o que que você faz com o seu filho? Condiciona. Nós somos condicionados. Os horários, né? Tudo. Sérgio, ó. Chega 2h15. Pra gente poder fazer um papo antes. Não foi assim? Aí eu chego aqui 3h. Aí você vai falar. Pô. Ó. Não dá. Muito obrigado. Não é assim? Nós temos regras. Nós temos que ser disciplinados. Os cães também. Regras, limites e restrições. Então o primeiro é a alimentação. E o segundo? Segundo. Defesa do território. Ambiente. Outra coisa. Que as pessoas... Acontecem muitos ataques. Ah, mas o cloro é bom se ela atacou. Tá. Que é o terceiro. Vamos primeiro pro território. Isso aqui é o território dele. Aí entra um estranho. Ah, ai que lindo. E quer tocar. E o cão tem uma atividade maior. O que ele faz? Essa posição do corpo que ele fez, ó. Ele fez assim, ó. Se afasta. Ele falou pra você. Aí você nem te ouve. Imagina, aí você vai mais perto. Aí você pega e faz assim. Ai que bonitinho. Nossa, que lindo. E faz assim. Aí ele faz assim. Nossa, ele me atacou. Não. Ele se defendeu do seu ataque. Ele não te conhece. E você vai tocar nele. Eu sempre falo. Pergunta pro dono. Ele é tranquilo. Ele é manso. Posso passar a mão nele? Pode. Então, falou pode. Você não vai chegar assim. Se alguém chegar na rua assim. Oi, Juliana. Você vai fazer assim. Oi, amor. Tudo bom? Você é uma pessoa conhecida. Você vai fazer assim? Ou você vai falar. Tira a mão. Ô, Juliana. Eu te sigo no canal. Eu sou o fulano. Ah, tá. Você me desculpa. Prazer. Não é assim? Só que o cão não tem isso. O verbal. Ele tem o corpo. São gestos, né? Aí você fez isso. Agressão. Ele fez isso. Defesa. Tanto é que a maioria das vezes ele não faz isso. Ele bate o dente e sai. Tipo, se afasta. E aí fala. Ah, ele mordeu. Não. Ele se defendeu do seu ataque. E o terceiro. Que é onde ocorrem mais ataques. Defesa da procriação. Se você não domina o cão, não lidera o cão, ele te domina, ele te lidera. Por que que eu te falei que o índice de mordedura de cães, 85% a 88% são cães de pequeno porte? Porque a maioria é o quê? Ai, meu biberlu. Ai. Aí o que que a tendência do ser humano é fazer? Meu cão está agressivo. Uá. O que que você faz? Sabe o que você está falando pra ele? Estou com mais medo ainda. Você pode perceber. Vocês que tem cão pequeno, faz isso no cão. Ele vai fazer assim. Tentar. E muitas vezes ele não consegue o objetivo, ele vira e pau. E morde você. O próprio dono. Você mordeu a mamãe. Ai, vem aquele desespero. Faz aquele teatro. Não. Ele não atingiu o objetivo dele. O que que ele tinha que mostrar? Força. Quem estava do lado? Você. Aí o que que ele mostra? Força em quem? Hierarcamente. No que é baixo que ele. Que é você. Aí ele te ataca. Com certeza você já deve ter visto. Passa na frente de alguma casa que tem tapete. O cão late. Você encosta no portão, ele pega o tapete, olha pra você e faz assim. Vá. O que que ele está fazendo? Demonstração de força. E ali é o território dele, né? Dentro do território dele. Muita. Pronto. Legal. Muitas vezes, você tá na rua, vem o vira-lata, você bate o pé, ele corre. Aí ele corre pra dentro da casa dele. Quando ele entra dentro da casa, ele vira e... Aí ele vira macho. Como a gente fala. Por quê? Porque tá no território dele. Porque tá no território dele. Ali ele defende com a própria vida. Do lado de fora, não. Do lado de fora eu tô propenso. Quando eu entro pra dentro do meu território, e aí é onde eu domino, que aí eu mexo com o psicológico do cão. Que aí entra a psicologia canina. Ele, ah, mostra aquela agressividade. O que que eu faço? Eu dou um passo. Ele vem me atacar. Eu ponho a madeira. Ele ataca no surte-efeito. Eu continuo indo pra cima. O que que ele faz? Calma. Eu me rendo. Sérgio, vamos falar um pouquinho das raças. Tem essa história mesmo de realmente algumas raças serem mais agressivas? Como vamos falar, porque todo mundo fala de pitbull e rottweiler, né? Então, isso já cria aquele medo da gente que eu falo, meu Deus. Então, você vê algo assim. Se você vê um pitbull, eu sou assim. Se eu tô andando, eu mudo até do lado da rua. Eu devia ter trazido meu rottweiler e meu pitbull aqui pra ficar aqui do nosso lado, aqui deitadinho. Não, mas é que você ia ficar tranquila, porque eu sei que se acontecer alguma coisa, não ia acontecer nada, entendeu? Nada. Porque você tá aí, você comanda. Por que que não vai acontecer nada? Porque eu deixei claro e já estabeleci desde filhote a hierarquia. Mas, por exemplo, tem mesmo, isso procede dessas raças, tem de ter raças que são mais agressivas? Ou não? Tudo é questão mesmo de educação, vamos falar, né? Nosso país... Acondicionamento. Chamado Brasil, infelizmente, nós não temos leis. Então, o que acontece? A Juliana, lá da Vila Mandioquinha, comprou um pitbull. Ou melhor, a patroa dela comprou um pitbull. Só que aí, ah, não quer, né? Ela pega a patroa dela, dá pra ela. Aí, eu moro lá, num barrinho mais humilde. Aí, o meu amigo ganhou também, ou comprou um pitbull. Ah, vamos cruzar. Só que o pitbull dele tem um temperamento extremamente agressivo. Temperamento é imutável. Você não muda, você controla. Mike Tyson, ele foi controlado. Ele não mudou. Numa entrevista, ele fala, a fera tá aqui dentro. Mas ele controla. Mas eu controlo. Mas se cutucar, ela explode. Eu falo, eu aprendi muito com os cães de paciência, de equilíbrio, tá, tá. Mas não cutuca, não. Porque eu sempre fui explosivo. Hoje, eu me controlo muito. Inclusive, aconteceu um episódio, minha esposa foi xingar e falou, Ei, para. Presente é teu? Não, então não receba. Se a mulher te xingou, deixa ela. Por quê? Se o marido dela entrar, xingar alguma coisa, aí, aí vai acordar a fera. Aí, eu vou explodir. Aí, aja Deus. Você vai querer ficar com, como eu digo pra minha filha, você pode perguntar pra ela. Você vai querer ficar com três pitbulls piores do que ficar comigo do meu lado. Olha, eu, nesse ponto, eu sou pior que os cachorros. Esses dias, eu até tava brincando que eles deram risada, eu saí cheio de pelo na boca. Eu mordo e os cachorros, igualzinho. Como cachorro mesmo, grudo. Mordo mesmo, igualzinho. Peguei o filhotinho, fui morder. Grudei. Grudei na boca dele. Pergunta se ele me morde mais. Brinca de morder. Comigo, jamais. Eu usei da lei dele. Tanto é que as pessoas falam, Sérgio, eu preciso aprender esse teu rosnado. Eu chego com os meus cães, os adultos. Eu só faço assim, ó. Eu olho e faço assim, ó. E o que que eu faço, ó? Eu mostro os meus dentes. Por que que o cão... Ah, por que que o cão mostra os dentes? Tem mania de fazer... Você não amedronta com isso? É o que ele tá... O intuito é esse. O intuito é... O intuito dele é esse. Ele tá mostrando... Olha os meus dentes aqui, ó. Não, não. Olha minhas armas. A arma do cão são os dentes. Então, o que que ele faz? Quando alguém quer te intimidar... Numa discussão. Ele faz assim, ó. E tá com a arma. O que que você faz? Muchei. Por que? O cara tá armado. Não é a arma dele? A arma do cão é aqui, ó. Olha os lobos. O que que eles fazem? Eles encarem a... Porque eles querem mostrar. A intimidação, ele não precisa usar. O cão é muito sincero com isso. Ele não precisa usar. Então, ele não ataca. Tá. Mas voltando. Vamos só finalizar das raças. Então, isso procede ou não? De terem... De termos raças mais agressivas? Eu não digo raças mais agressivas. Eu digo raças com potencial de mordida muito forte. Que no caso seria o Hot Valley Pitbull por conta da força deles. Pouca gente sabe. Canecurso, Presa Canário, Doberman, Pastor Alemão. E um que se ouve, pode guardar isso pra vocês. O dia que vocês ouvirem falar e começarem a trazer. Já trouxeram um casal, estão criando aqui no Brasil. E se pegar, vocês vão ver o que é acidente com cães. É um cão chamado Kangal. 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 Pode depois procurar, quem quiser. Hã? É. Vou pesquisar agora. Pode pesquisar. Os cães, eles chegam a dois metros de altura em pé. É turco? Dois metros e pouco. Mas é uma raça nova? Tipo, com cruzamentos assim? Não, eles usam muito pra quê? Pra proteger dos lobos lá. Porque como lá... Já existe há muito tempo. Já há muito tempo. Só que eles usam pra proteger dos lobos. Kangal. Kangal. Isso. Dá uma olhada. Olha o tamanho desse cão. É um cachorro extremamente monstruoso. Chega a pesar 90, 100 quilos. Tá? Põe aqui pra mim, Danilo. Ó, Danilo. Puxa nas imagens. Ó, pronto. Puxa essa imagem aqui, ó. Olha o tamanho desse cão. Deixa eu pôr ali. Pra vocês terem uma ideia. É um cão que se proliferar, vai. Porque assim, hoje um cão desse é muito caro. Como veio o Pitbull, como veio o Rottweiler, como veio o Doberman. Só que aí o que acontece? O brasileiro consegue banalizar. Olha você que é a criancinha nele. É. Montada de cavalinha. Isso mesmo. Só existe na... Na Turquia, é isso? Não, não. Hoje já tem em alguns lugares no mundo. Mas ele veio de lá e agora você tá se espalhando. Tá. Como todas as raças eles fazem. No Brasil já tem. Já tem um criador. Eu acho que é no... É. Sul. E você, na verdade, não acha isso bom? Nem um pouco. Porque vai acontecer de novo o que aconteceu com o Pitbulls, com o Hotmart. Quando começaram a... Isso aqui é uma raça que hoje tá dando muito problema, o pastor pega uma linoa. Que hoje você vê nos aeroportos. Ah, inclusive, pouca gente sabe, o Border Collier perdeu o posto de número um do mundo. E inteligência. Ele perdeu pro malinoa. Quem quiser pesquisa, pastor Belgo Malinoa, tem uma imagem que essa semana que eu vi, postaram. São duas cordas, assim, esticadas. Aí você vê o cachorro andando na corda. Você fala assim, você fica impressionado. Aí você vai reparar que ele não tá só andando na corda. Ele tá com um copo d'água na testa, equilibrando e andando numa corda. O cachorro é fenomenal. A gente tem uma linoa lá no canil, em treinamento. Às vezes o que eu levo, seis, oito, dez meses pra fazer com o cão normal. Em um mês e meio, dois meses eu consigo com uma linoa. E assim, Sérgio, tem raças que é mais fácil pro adestramento? Porque a gente vê hoje, por exemplo, essas de, principalmente de cão guia. Ou às vezes pra investigação. Tem as raças mais específicas que eles usam. Que é o pastor, o labrador, né? É porque eles são mais fáceis pra adestramento? Tem os que são mais fáceis, mais, como você falou das raças. Mais dóceis. É da raça, né? É da raça. Mas, por exemplo, eu peguei um Golden Retriever. Que mandou, passou por quatro adestadores também. Dois foi pro hospital. Dois ele só conseguiu morder. E o quinto fui eu que ele conseguiu também morder. Conseguiu pegar minha mão. Desde quarenta e cinco dias, o dono ia tocar nele e rosnava e tentava atacar. Quarenta e cinco dias. Então, ele já mostrou isso desde filhote. E muita gente, o que acontece? O cachorro mostra esse tipo de agressividade e ela quer procriar. Ai, porque eu quero ter uma... Meu, qualquer cão meu, que eu vejo que tem um pouquinho de desvio de temperamento muito altivo, pau, castra... Não, porque vai passar. Vai passar. É dele. Você passa isso na genética. E aí, o que acontece? Ah, mas nasceram dez. Ah, só dois. Só que nasceram dois. Aí, o que você faz? Você vende. É porque tem o cruzamento. Uns vão puxar mais pra um lado do outro, né? E aí, você vende. Aí, o cara vai lá e vai cruzar. E aí, sim, vai disseminando cães extremamente agressivos. Tanto é que a gente, por exemplo, Rottweiler. Tem alguns que eu tenho uma linhagem que é mais pet. Que é aqueles monstros, um doce. E tem uns que é linhagem que a gente chama de trabalho. Que é o quê? São cães realmente pra trabalho. São cães extremamente altivos. Então, não é pra... Por exemplo, teve uma mulher que foi no Canil. Eu quero um Rottweiler. Eu falei, você tem noção? Você já teve? Não, nunca tive. Eu falei, meu, então... Eu não vou vender pra você. Nossa, ela pegou dinheiro, jogou em cima da minha mesa. Eu tenho dinheiro, se é isso... Juntei o dinheiro dela. Falei, moça... Você tá enganada. Na época eu não tinha a tela. Peguei e dizia assim... Máximos! Aqui! Aí veio esse cara aqui, que era vivo. Ele pesava 63 quilos. Com a cabeça desse tamanho. Parecia um boi. De tão grande e forte. Moço! Eu falei, deita. Deitou no pé dela. Falei, você tá vendo? Esse filhotinho que você tá querendo... Ele vai ficar isso ou maior. Você precisa de um cão de guarda? Não, eu moro num condomínio. Falei, então você vai fazer o seguinte. Sobe a rua aqui, ó. Vira à direita, terceira chácara. Tem um criador de labrador. Que era o Dr. Rubens, na época que ele criava. Foi lá quando eu montei o Canil. Quase 15 anos atrás. Ela foi lá. Três semanas depois, ela me ligou. Me agradecendo. Que o cachorro era lindo, fofo. E que ia me trazer pra adestrar. Porque, assim, tem algumas raças e alguns cães que não são pra determinados donos. O dono que não consegue ter pulso e ser firme, ele não pode ter um Rottweiler. Então, é por isso que... Agora eu vou descobrir. Então, eu vou entender por que que, geralmente, a gente vê Rottweiler, ele pitbull, sempre com os caras grandões, por exemplo. Que tem esse perfil de dominar, de... Que tem esse perfil. E ter essa força mesmo ali de encarar e fazer o nome do cão. Mas tem muito... Ele me imposta, sai correndo. Aí que você se engana. Por exemplo, você vê muitas pessoas, aquelas baixinhas, principalmente as baixinhas, né? São as piores. Um Rottweiler. Eu tinha uma amiga minha, que nós adestramos. O Rottweiler dela. Aí, um dia, um engraçadinho, né? Sempre. Ela bonita. Aí, ele fala assim... Ah, os cachorros têm telefone. Ela olhou e fez assim... Pergunta pra ele. Ela fez assim... Atenção. Porque ele tinha todos os comandos. Aí, ele já começou... Mostrar os dentes. Ele falou, segura. Ele falou, olha, eu não tenho força. Melhor você sair. Cara, ó... Por quê? Um cão treinado e condicionado, você precisa ter força. É aí que as pessoas se enganam. Você precisa ter pulso. É a diferença de força. Meu pai e minha mãe me controlavam. Se eu fizesse assim no meu pai e assim na minha mãe, eu matava os dois. Eu, com 36 anos, minha mãe me deu um tapa no meio do peito. Mandou eu calar a boca e sentar no sofá. Isso é pulso. Isso é ser firme e pulso. O que ela conquistou? A força, você sai batendo tudo quanto é jeito. Ela conquistou. O medo ou o respeito? Meu respeito. Meu respeito. Então, você pode ter um Rottweiler monstro. A hora que você for pra cima dele e for firme, o que ele faz? Opa, tá bom. Eu sei, eu tenho que te respeitar. Você conquistou isso durante o tempo, principalmente o período da infância do cão, que é chamado imprinting, que é todos os estímulos que ele precisa ter nessa fase, positivos. Ó, essa é a... Que raça é essa? Então, essa é a Hermione. E a Kutchalaika. É uma raça russa. A pelagem dela parece uma pluma. É sua? Não. Era de uma cliente. Dei pra adestrar. Então, ela foi porque vi, porque... Eu falei, pra que você foi com uma raça totalmente diferente? Não porque eu vi, porque eu tenho um filho autista, tá, tá. Beleza. Adestramos ela. Só que ela tinha um temperamento um pouquinho mais firme. Ela tentou morder, grudei, segurei, joguei pro chão lá. Ficou boa. Aí foi pra casa. A mulher é assim, pode tudo. Aí acabou. Aí um dia... Paga mais, pelo menos, um, dois meses de adestramento. O Lucas vai aí na tua casa e vai te ensinar também. Porque ela nunca tinha tempo de vir no caminho. Ah, porque sempre dava uma desculpa. Sempre dava uma desculpa. Porque assim, tem cliente meu que dá desculpa porque ele fica com medo. Porque eu sou muito enérgico também. Eu sou muito firme com os meus clientes. Porque eu não tenho problema com o cão. O cão é assim, ó. O cão não debate comigo. O cão, o cão, se eu falar assim, cão, é assim, assim, assim. Ei, não. Tá bom, gente, entendi. Pronto. A gente não tem nem coragem de falar assim, Sérgio. Para. Aí o ser humano... Como que eu vou falar? Aí o ser humano vira e fala assim com o cão. Ou eu falaria e falaria, vai, desculpa. Ai, meu Deus, acho que eu fui muito... Você entendeu? Aí o que acontece? Ele não entende o que ele fala. Ela entende o meu desculpa. Não. Ela entende tua energia fraca. Porque o cão é pura energia. Então, quando você fala, ai, desculpa, ai, mamãe. O que ela fala? Opa. Então, eu posso arriscar. Tentar a hierarquia e ganhar. A liderança. E aí ela começa. Aí você fala, olha, é a mamãe. Você vai morder a mamãe. Só que você afasta. Ela ganhou. É igual os cães, quando você... Geralmente, quando você decide ter um ou aumenta, compra mais um, ganha, né? Ou adota, né? Vamos dizer assim. E eu tenho uma amiga minha passando por isso, inclusive. Tá destruindo a casa dela. Tá. A destruição. Legal. Eu acho que ele já destruiu uns quatro sofás e poltronas dela. Aí ela faz uns vídeos super engraçadinhos. Tá. Não faz isso. Ah, ah. É meio esse tipo. Ou seja, ele vai continuar destruindo. É. Eu tô com um cão lá chamado Falcão. Mistura de xaropei com pitbull. Ficou um... O que que nós fizemos? Ela mandou os vídeos. Desse jeito. Olha aqui. Não é popular. Não faz. Para. Falcão. Tá. Aí ele foi pro caninho. Ela foi fazer a visita lá no caninho. Uma semana depois. Eu fui lá pegar ele. Senta. Ele veio assim. Muito bem. O petisco. Aí eu falei. Vem aqui. Ele foi pular. Senta. Fica. Muito bem, garoto. Aí ela falou assim. É meu cachorro. Não pode ser sério. Eu falei. Por quê? Aqui eu vou dar isso. Disciplina. Regras. Limites. E restrições. Tá. E quando ele voltou pra casa? Foi assim? Quando ele volta. Se o dono não fizer. Ele começa a fazer a papagada toda de novo. Aí acabou. Perde tudo. Não perde. Mas assim. Não aconteceu. Acondiciona, né? Em casa. Vou tirar um exemplo que aconteceu com o pastor Alemão. Toda vez que ela vinha pro caninho. Essa é a casa dela. No banco de trás do carro. Ele vinha fazendo uma zona. Por lá. Ele chegava na portaria lá do Recreio Internacional. Ele olhava. Ele fazia assim. E sentava. Ela falava. Sérgio. Filho da... Eu tenho vontade de matar ele. Falei. Por quê? Meu. Ele já condicionou você. Ele olha a entrada do Recreio. Ele faz assim, ó. No banco de trás. E senta. Parece que ele sabe. Eu falei. Não parece que ele sabe. Ele sabe que ali ele tem que ter disciplina. Ele tá entrando no meu território. Só as regras. Se ele fizer... Pode falar a palavra não? Não sei se o YouTube derruba. Pode. Merda. Não é. Tá. Se ele fizer merda. Se ele fizer caca. Ele vai levar. Aí ele faz. Eu falei. Vamos fazer um combinado. E você. Você vai pegar esse cão. Na sexta-feira. Que você vem. Ou sexta. Ou sábado. Você não vai dar um carinho pra ele. Como assim, Sérgio? Você não vai ficar. O máximo que eu vou permitir. Você vai fazer assim. Muito bem, garoto. Pronto. Fechou? Você me dá três finais de semana pra isso. Tá. Certo? Eu já tô com um monte de dúvida. Que a criança ia te perguntar outra coisa. Você vai me dar três finais de semana. Se no terceiro final de semana. Ele não mudar. Esquece tudo que eu falei. Faça o que você quiser. Então eu não sei nada. Vai por água abaixo que eu falei. Fechou? Fechou. Então, não. Tá bom. Certo. Beleza. Aí ela foi. Vem bebê. Falei, para. Tem bebê, não tem nada. É isso que eu ia falar. Você vai falar, junto, vamos. Imagina assim. Você tá com aquele cão há tanto tempo. Você se condicionar a tratar daquele. É difícil pra gente mudar a postura. Não é. Você sabe por quê? E o agradar? Como é que você não chega em casa? Pode? Pegar no sofá. Não, peraí. Mas quando a gente chega em casa, a gente quer abraçar os cachorros. Legal. Fazer aquela festa. E como é que ao mesmo tempo você vai ter que ser... Você pode tudo. É, postura. Peraí, você não dá carinho pro seu filho? Não. Ele te dá tapa na cara? Maricação pra ele e ele folgar com você e levantar a mão. Você faz o quê? Nossa Senhora. E por que você não faz com o seu cão? Tudo é equilíbrio, na verdade, né? Justamente. Tanto o condicionamento como o carinho também. Tem os momentos certos. Justamente. Aí o que ela fez? Beleza. Tá bom. Certo. Tá. Falei, você vai chegar lá. Ele tem maneira de sair correndo. Ele tentou. Você vai... Ei, não. Juntou. Tá por ele do teu lado. Senta, tá? Você vai liberar ele. A partir de agora, tudo que você fizer, É você que faz pra ele Na hora que você determinar Não o que ele quer. Fechou? Fechou. Passou o sábado, domingo. Segunda-feira, chega ela. Sorriso. Tem esse tamanho aqui no rosto. Falei, cara. Você não vai acreditar, Sérgio. Falei, fala. Já vi que deu certo. Não. Que três finais de semana. No sábado ele já era outro cachorro. Eu não acreditei. Não dei um carinho pra ele. Um de falar assim, ah, eu deitei... Sérgio, nada. Parece que o desgraçado agora gosta mais de mim que eu sou... Falei, não é que parece. O que que você se tornou pra ele? Uma líder. Forte. Segura. E o que que se transforma em força e segurança? Proteção. E aí, o que que ele faz? Opa. Gostei disso. Então, agora eu obedeço. Agora eu tenho que obedecer. Porque ele é forte, segura e justo. Por isso que não se bate, então. Não se espanca, cão. Porque se você faz isso, o líder não é assim. O líder é seguro. Ele é justo. Beleza. Aí ela falou, Sérgio. Cheguei lá meio tranco nele na hora que ele foi sair do carro. Foi folgar. Fui daqui lá, como você falou. Ela foi segurando a guia. Ele começava a querer pular. Ela falou, não. Senta aí. Não. Ele pum. No meio do caminho, em diante, ele parou. Parou tudo. Eu falei, eu fazia assim. Não acredito, cara. Eu tinha vontade de dar beijo. Ele lá para abraçar. Que bonitinho. Eu tinha vontade de dar beijo nele. Ele aprendeu. Beleza. Chegou em casa, fiz tudo que você falou. Não deixei ele entrar mais em casa. Fui firme. Foi sair. Ele fazia festa. Ei. Eu corrigi a que nem se fazia. Peguei enforcador, saí passear com ele. Fui dura. O máximo que eu fiz foi o que você falou. Muito bem, garoto. Isso. Senta. Certo? Eu não tenho ideia como ele me obedeceu. Ele não me obedecia assim. Eu falava, senta. Ele olhava para mim. Deita. Pá. Fazia tudo na hora. Coisa que jamais. Eu falei, caraca. Como isso? Eu estou sendo rude. Na nossa cabeça, nós estamos sendo rude com o cão. É, nossa. Só que numa matilha. Ai, tadinho, né? Estou maltratando. Estou desprezando. Agora vem a parte psicologia canina. Numa matilha, como que é? O líder fica lambendo ele o dia inteiro? 75% o que que eles fazem? Caminham, peregrina, exercício. Então eles ficam o dia inteiro e eles não podem ficar brincando. Aí os outros 20% o que que é? Ensinamento. O que que é o ensinamento? Estão lá começando a querer interagir na matilha. O líder vem... Bota a ordem. Bota a ordem. Hoje em dia... Se ele não fizer isso, vira um foar o negócio. Hoje em dia nós colocamos até uns vídeos de filhote. A mãe corrigindo os filhotes de Golden Retriever. Mordendo, dando focinhada. E aí eles acalmam todos. Por quê? Ela bota a ordem do jeito que ela sabe. Qual que é o jeito que ela sabe? Corpo? Focinha? Morde? Como que eu faço? Eu focinho, eu mordo. Só que com as mãos. E aí o cão começa a me entender. E aí, na matilha, foi 75% exercício. Que foi a peregrinação, eles andando. Por quê? Eles têm que procurar água e comida na natureza. Hoje não tem isso. Então o que você tem que fazer? Correr, andar, passear, esteira. A gente tem esteira, piscina, no canil. Os 20%, o que que é? O treinamento. Andar junto, sentar, deitar, ficar. Aí fica. Por exemplo, tem vídeos nossos no YouTube. Cinco cães soltos em cima de um banco. Eu pego um por um. Vem, aqui você primeiro. Por exemplo, Mel, aqui. Aí eu junto. Senta, deita, fica lá. Sobe. Nino, desce. Junto, senta, deita. Só que eles estão soltos. Aí o pessoal fala, puta que legal, como isso? Condiciona o meu treinamento. E 5% é a hora que vocês veem os cachorros deitados, se lambendo. Aí é a parte do carinho. 5%. 5%. A gente faz o contrário. Não. É 95% carinho. 95% carinho. 5% bronca. 5% bronca e zero de exercício. É. Aí a pessoa vira e fala assim, como a tua amiga. Ele tá destruindo a minha casa. Mas tá o dia inteiro preso no apartamento. Não foi pra rua. Não fez um exercício, nada. Eu dou sempre o exemplo do tal do Fazenda, Big Brother. Esses programas de, como fala? Reality show. Por quê? Todo mundo fala. Gente, a maioria que sai de lá de dentro, fala o quê? Não, gente. Vocês não têm ideia lá dentro. Você pira. Você fica. Porque as pessoas falam, papinho, pira lá dentro. Só pra justificar as merdas que ele fez lá dentro. Não. Pega você. Eu vou falar, Juliana, olha. Faz o confinamento ali que você vê. Você gostaria de uma Ferrari? Eu te dou caviar. Que comida você quer? Eu te dou tudo. Você não sai dessa sala. 24 horas. Ah, ou vou te pôr num sítio de 10 mil metros quadrados. Só que você só vai ver quem vai levar a comida e voltar. O piloto de helicóptero, você pode ter um helicóptero. Só que ele não pode sair. É subir e descer. Você pode ter uma Ferrari. Você vai andar só lá dentro. Quanto tempo você acha que você aguenta? Por quê? O cão, ele vive numa matilha. O cavalo vive em bando. E o ser humano vive em quê? Numa comunidade, família. É igual esse, ó. Esse cachorro tá pra venda. É um pitbull. Da minha linhagem. Se você chega lá, joga a bolinha, brinca, faz a conta... Ele faz de tudo com você. De tudo. E não te ataca. E você nunca viu um cachorro. Tanto é que eu vendo cães... Pronto, pra você ter uma ideia. Aonde chega o nosso adestramento? Eu vendo cão pronto de dois anos de idade. Adestrado. Eu vendi uma pronto. Faz quatro meses? Ou a Sviatec. Não, faz mais. Ele já foi buscado... É. Faz quatro meses. Uma Rottweiler de um ano adulta pra uma criança. Um molequinho de quatro anos e a menina de sete. Falou, Sérgio, que risco ocorra? Eu falei, nenhum. Desde que se faça o condicionamento em casa. Né? Porque tem isso, né? Não, só que ela já está condicionada. Aí é a diferença. Eu treinei ela. Desde pequenininho. Ela é minha desde pequenininho. Ou seja, ela está crescendo condicionada. Aí tem gente que... Eu vou te adiantar uma coisa. Muita gente vai ver e fala assim... Ná, ele não tem amor. Não tem. O médico cuida do paciente e aí não tem amor no paciente. Ele tem. Só que ele não pode criar vínculo. Senão ele vai uma parte dele. O paciente morre e vai uma parte dele embora. Esse é meu trabalho. Eu tenho que treinar... Tem alguns cães que eu simplesmente treino e canil. Eu não posso criar vínculo. Senão, eu não vendo. Por exemplo, o meu pitbull, que é o... Acho que é o irmão dele por perto de pai. Que é o bruto. Esse é meu. O cara me ofereceu 100 mil em dinheiro. Eu falei, você tem filho? Ele veio e falou assim, tem. Eu falei, vende o teu. Você criou vínculo? Aí ele vira e fala assim, você é louco? Tá respondido? Você é louco? É meu filho de quatro patos. Não tem dinheiro no mundo que pague ele. Vai morrer comigo. Esse cara me ofereceram na época, 14 anos atrás, 50 mil. Aí, ó. Esse é o bruto. Esse é o meu filho. Esse é o teu. Esse é o meu filho. Que me ofereceram 100 mil reais nele. O cara falou, eu te trago em dinheiro numa caixinha. Eu falei, cara, vou trazer um milhão, dois, três. Aí eu falei, vamos fazer o seguinte? Pergunta pra minha filha. Se minha filha falar que vende, fala pra ela que eu dou metade. Ela falou, Yasmin. Tio. Aí ele falou assim, ó, teu pai falou que é com você. Eu dou 100 mil nele. Teu pai falou que 50 mil é teu. Ele falou, tio, nem sonhando. Ele é nosso filho. Por quê? É o vínculo de amor. Aí não tem dinheiro que pague esse vínculo. Ele levou o cachorro embora. À noite ele me ligou. Sérgio, ela tá latindo pras crianças na cama elástica. Falei, como assim? Ah, minha mulher tá com medo, tá, tá. Falei, filma e me manda. Quando ele filmou, as crianças pulam na cama. Aí eles vieram até que fazer assim, ó. Uau, uau, uau. Brincando. Jogando o peito pra baixo e a bunda pra cima. Falei, cara, ela tá chamando pra brincar. Manda ele, eu quero ser filme. Manda eles descer e sair correndo pra brincar com ela. Juliana, foi a coisa mais maravilhosa do mundo. Eles saindo correndo. Eu acho que tá esse vídeo lá no caninho. Se você quiser, eu te mando esse vídeo. Eles começam a correr. Essa cadela se joga em cima deles. Eles se jogam em cima dela. Aí eles abraçam a cadela e se jogam. Ele falou, Sérgio, olha, não tem dinheiro. Eles pagaram 10 mil reais na cadela. Ele falou, não tem dinheiro que pague isso. Eu fiquei, quando falaram. Ah, mas um cão adulto. E vai. Quem me indicou? Falou, cara, compra que você não vai se arrepender. E na hora que eu vi, você trouxe ela, a doceridade dela. Eu me surpreendi. Pô, é um Hotmailer. Eu preciso de um cachorro de guarda. Mas ao mesmo tempo, eu não posso que ele seja agressivo. Porque eu tenho meus filhos. Aí ele falou, cara, não tem dinheiro que pague no mundo. Porque o que acontece? Ela sai condicionada. É diferente de um cão, quando eu venho pra guarda. Eu já direciono ele mais pra guarda, então eu não tenho muita brincadeira. Eu deixo ele mais altivo. São adestramentos diferentes, né? Totalmente diferente. Tem o pra criança, mais família. Eu deixo, por exemplo, tem um dog de Bordeaux que eu tô vendendo. Guia. Ele tem dois anos. É um monstro. Meu cliente foi lá no final de semana e falou, não acredito, cara, que eu vou entrar. Eu falei, entra aqui, você vai brincar com ele. Ele pulou, ele abraçou. Só que ele baba. Aí ele falou, cara, que raça. Ele chamou dog de Bordeaux. É uma raça francesa. Mas quem olha ele, você fala assim, entra. Você tá louco. É um monstro de 60 quilos. 50 e poucos quilos. Ele é lindo. Só que é um bobão. Pega uma bolinha na mão, então, ele faz tudo. Ele adora a bolinha. Pode tirar da boca dele e fazer o que você quiser. Então, ele foi condicionado, direcionado pra isso. E desde pequeno. É esse que importa. Não, esse eu ganhei com um ano. Mas assim, um ano ainda... É nenenzão, é nenenzão. Só que o que acontece? Primeira coisa, muito agressivo. Não, Sérgio, é um doce. Aí eu comecei a treinar e testar, fazer testes. Por quê? Você tem como testar um cão pra ver o nível de agressividade dele. Nível de altividade, temperamento. Você vai fazendo testes pra saber. E aí eu vi, não, cachorro é um doce. O Rottweiler era um pouquinho mais altivo. Aí eu joguei ele pra aluguel. Treinei e joguei ele pra aluguel. Pouca gente sabe. O que a gente faz com os cães? Muitos cães de aluguel nosso, que a pessoa... É, você explora os cães. Não. Eu dou uma sobrevida pra eles. E tenho que dar uma função. Eu não posso pegar o cão, tirar ele da eutanásia, que é o que a gente faz, porque ele vai ser eutanasiado. A gente tira, eu vou deixar ele trancado no caninho? Então, deixa ele ser eutanasiado melhor. Ele vai morrer do mesmo jeito, assim. Tipo, no sentido de não estar... Vai estar morto vivo. É, de não ter uma função. Trancado, justamente. O que eu faço? Aí eu dou uma atividade pra ele, que é o que? O cão de aluguel. É uma atividade pro cão. E as pessoas se enganam. Quem já acompanhou e vê isso, fala assim, Sérgio, eu não sabia que era tão maravilhoso assim. Teve uma cliente minha que eu falei, então você vai comigo. Você tá falando que é maus-tratos, certo? Então eu quero que você ateste os maus-tratos. E eu vou te provar que não é. Eu vou te provar a felicidade que ele entra dentro de uma obra. Meu, Juliano, na hora que eu soltei ele, ele sai cheirando e vai o rabo em pé. Por quê? Ali é território dele. E que ele vai proteger de todas as formas. É o instinto dele, é natural dele ali. Então o que acontece? Quando ele entra na obra, aqui é meu. O único que pode entrar, quem que é? O líder. Se entra alguém pra invadir, o que ele faz? Ele ataca. Defesa. Ele entra em defesa. Porque ela é território dele. Então ela falou, nossa, Sérgio, meu, que lindo. Eu não sabia que o cão entra feliz. Eu falei, é isso. É a natureza dele. Qual que é a nossa natureza? É viver em família. É quando a gente interage em um grupo, tá todo mundo junto, gostoso. Não é legal? Ah, é uma delícia. Pra ele isso é uma delícia. Pra ele isso é bom. É a caça, é a defesa. Isso, é o território dele. Então, normalmente, o que o cão faz quando você entra numa obra e solta? Ele sai mijando todos os cantos. Pra mostrar o território. Isso, aqui é meu. Então ele marca. E isso é muito legal no cão. Entendeu? Isso que a gente busca no cão. Eu tenho que buscar a natureza do cão, a essência do cão. E aí sim, de acordo com as leis dele, com a essência dele, aí eu trago as nossas leis, respeitando a deles. Legal. Sérgio, obrigado pela sua participação. Nossa, a conversa vai longe aqui. Se a gente ficar dias conversando sobre cão. Mas é muito legal conhecer um pouco mais sobre o adestramento. E principalmente disso, a psicologia canina, as diferenças, né? É, e hoje em dia, assim, tem muitos cães, infelizmente, deturpados, neuróticos, se automutilando. Por quê? Virou muito comércio. Então é assim, a roupinha é isso, é aquilo. Muita gente me perguntar. Então eu falo assim... E faz tudo isso pra deixar trancado, às vezes, dentro do apartamento, dentro do lugar. Ah, mas isso não é maus-tratos. Aí não é maus-tratos. Maus-tratos é eu pegar meu cão, pôr na bicicleta e fazer ele correr do meu lado. Aí é maus-tratos. Sendo que é da natureza dele, peregrinar. Agora, eu trancar ele dentro do apartamento com roupinha, botinha, que aí você tira toda a imunidade dele, você tira a essência dele, aí não é maus-tratos. Aí você chega lá com o cão no meu canil, o cão tem que pesar 35 quilos, 32 quilos, ele tá com 62. Aí não é maus-tratos. Isso é maus-tratos. Você tá deixando o cão obeso. Aí ele tem problema cardíaco, hoje em dia você vê cão diabético, tumor, ah, mas tadinho, eu tenho que dar o pãozinho pra ele. Se pra gente tem brumado. Ai meu Deus, a minha mãe. Ó, vou te falar a verdade, a minha mãe perdeu um cão porque deu gordura no rim. Tipo assim, era um pincher que ele parecia mais aqueles... Dushy Roud. De tão gordinho que ele ficou... Cada vez que eu chegava, eu falava, mãe do céu, o que você tá fazendo com esse cachorro? Te juro que deu gordura no rim. Por quê? Você ficou lá chorando porque perdeu o cachorro. Mas cara, não é carinho. Você vê, acha que é o carinho? Todo dia o pãozinho, todo dia. Mãe, dá só a ração. Não, mas tadinho. Ele gosta de um pãozinho de manhã. É aquele japonês. Ele gosta não sei do quê. E Samatiba, né? Quem ama, educa. Tem limites, equilíbrio. Tudo tem um equilíbrio, né? Justamente. E educar, custa caro. Porque você tem que ser firme. Você tem que ser enérgico. Pode doer no coração, às vezes. Mas você tem que ser firme. E a mesma coisa com o cão. Principalmente com o cão. Porque assim, o que a gente tá vendo de acidentes e fatalidades com cães que isso... Mas porque tá tudo do avesso, vamos dizer, né? Mudou muito. Porque assim, hoje, um cão vale mais ser humano. Eu tenho um amigo da Florestal, não sei nem se eu posso falar isso. Ele fala, mata uma... Me mata, mas não mata a capivara. Porque se eu te pegar a capivara, que é inafiançável. Se você me matar, você responde em liberdade. Acredite ou não. Tudo tem que ter um equilíbrio, né, Sérgio? Não adianta. E a pessoa que decide ter um cão também, ela tem que saber da responsabilidade. Por exemplo, eu já tive labrador, tive vários cães, mas no momento que eu tinha condições de ter atenção. Hoje, eu não tenho mais. Às vezes, meus filhos me cobram. Ai, mamãe... Não. Eu vivo num momento que eu não tenho tempo pra me dedicar. Porque é igual que você falou, nós já temos um cão. Eu adoro, o cachorro adoro animal, mas eu vou colocar dentro da minha casa. E aí? Eu não tenho tempo, às vezes, pra passear, pra fazer o que tem que ser no dia a dia. E aí as pessoas estão humanizando os cães. Elas jogam... Eu tive um cliente lá, não posso citar nome, o filho morreu e o cão ficou. E o cão era dele. Elas tinham no cão o filho que morreu. Então, isso é perigosíssimo. E por que que ele foi? Porque ninguém estava conseguindo mais tocar no cão. De tão agressivo que ele ficou. aí as pessoas jogam todas as suas frustrações em cima do cão. E esquecem que ele não é um ser humano, ele é um cão. Ele é um animal. E aí o que acontece? Aí começam as deturpações de mental, físicas, psicológicas no cão. E aí quem paga é o ser humano. Sérgio, obrigado pela sua participação, os esclarecimentos. Eu te agradeço, agradeço a todos do programa. E está passando as redes sociais para o pessoal também quiser conhecer mais que hoje é o Cantadeiros Canyon, né? Hoje nós temos aqui em Ribeirão Preto um centro de adestramento e psicologia canina Cantadeiros Canyon. Quem quiser nos acompanhar, Instagram é o meu nome, Sérgio Cantadeiro. O YouTube oficial Cantadeiros Canyon. Agora nós estamos mexendo com cavalo também, estamos começando com os cavalos que eu amo o cavalo. tem o Sérgio Cantadeiro Canyon, o outro Instagram. E tem o TikTok também, que é Sérgio Cantadeiro Canyon, não é o TikTok. Sérgio Cantadeiro Canyon. Vale muito a pena, a gente dá várias dicas e quem quiser também tem o curso de adestramento, tá? O nosso curso... Ganhei uma caneca, ó. Ganhei uma canequinha e ó, ó o que está escrito na caneca. Ó. Disciplina, regras, limites, restrições. Seja líder do seu cão. Pronto. Importantíssimo. Fechou, gente? Agradeço muito, Ju. Muito obrigado pela participação. Obrigada a você. Sem palavras. Eu espero que quem esteja assistindo tenha contribuído muito para a educação do seu, como a gente fala lá no canil, dos nossos anjinhos de quatro patas. Porque nós que temos que aprender com ele e eu aprendo todos os dias. Eu não sei nada de cão. Eu aprendo todos os dias com ele. Cada dia chega um cão diferente. Cada cão é uma individualidade e a gente tem que trabalhar a individualidade de cada cão. É isso aí. Obrigada, Sérgio. Obrigado a todos vocês. Pessoal, ficamos por aqui. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.